Como é bonito, como é realizador, e por que não dizer como é gostoso estar aqui, dentro desse lugar sagrado, dentro desta igreja. Por causa de dois jovens que um dia lá atrás se encontraram, deram uma piscada um para o outro. Este piscar tornou-se encanto, este encanto transformou-se em amor, e esse amor fez com que nós estivéssemos aqui nessa tarde. Música 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 Música